Guys, eu não estou magro, guys, pelo amor de Deus, eu continuo uma jubarte, guys, pelo amor dele. Não fiquem falando que eu tô magro, guys, porque daí vocês fazem eu acreditar numa mentira. Vocês fazem acreditar que meu corpo tá sensual, sendo que eu sou conhecido em algumas cidades como chupeta de baleia. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Faz o que quer de mim, no meu coração. Quero te beijar, você não quer, não quer, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Quero muito te... Quero muito te... Quero muito te... Sério, nenhuma reação, nenhuma reação. Eu não vou ter nenhuma reação de vocês. Não, beleza. Beleza, beleza, guys, beleza. Eu... Beleza. Boa noite. Boa noite. Obrigado! 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 Que meu chat tá morto, entendeu? Meu chat tá morto nessa porra, entendeu? Bela bosta. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te foda-se, eu sou o primeiro a tomar uma na cara. E confessar que eu não paro de me foder, eu preciso aceitar que não dá mais, pra eu jogar essa merda. Cala a boca, eu sei doendo! Mas ele tomou uma... Mas ele tomou uma... Agora forçaram uma coisa de doente. Segura-se... Que susto! Porra! Era pra e-mail, time. Era pra e-mail. Ah, e era eco, bosta! Mata o meio, Shoudi. Aqui, ó. Eu tinha aqui no meio, pra vocês aprenderam. Agora passei. Cabe-cinha. Liga. Tô cego. Puta! Ah, tá vendo? Não fez a meia call. Ô, carai! Nossa! Grossos, é. Chupa, Samakaoba! Vamo, guys, vamo, 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 vamo. Espera um pouquinho aqui, ó. Esperei, esperei. Pode ir, Renato. Vamo, vamo, vamo! Tem areia, tem areia, tem areia. Tomei. Ah... Que que é essa gaima? Fica dos caras, né? Só pode. Fogo. Vai, Shoudi. Vai, Shoudi. Calma, Neném. Tá, desculpa, Neném. Ai! Nooo! Ficou vir os outros. Eu tivetei devagar. Fui ouvir você. Desculpa, Neném. Shoudi! Cai. Cê machucou? Cê machucou? Não. Meu CS caiu só. Mas cê machucou ou não? Cê deu tipo um espasmo. Cê tá mexendo agora. Cê tá mexendo agora. Vi ninguém. Cê sumiu. Cê sumiu. Cê sumiu. CT. Doente de amor. Procurei remédio. Procurei remédio na vida noturna. Desculpa. Cala a boca! Cala a boca, eu já morreu. Ah, vai vir a porra do cabecinha CT, velho. O cara não vai dar cara, velho. Ah não, não. Feio. Feio. Não. 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 Não, não. Que mais que vai jogar? Que mais? Vai jogar um bugião de gás. Que mais? Que mais? O que lhe falta? O que que lhe falta? O que que lhe falta? É meu bingolinho. Boaaa. Boaaa. Morri. Mano, toda vez era que eu pego a porra do troço na mão. Que isso é burro. Bora, 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 bora que eu peguei dois. Peguei água de Alpi. Nossa, tão certo. Planta, vai na fé. Ai! Tô com a granada na mão. Cara, a nossa alegria, ela dura muito pouco, né mano? É um negócio impressionante, né cara? Eu só tava confirmando quantas pits ia ser, velho. A gente tava roubando o casal. Pulsão! Eu tô com ela. Calango! Calulu! What up? What up? Ai meu Deus, eu preciso impressionar, velho, eu preciso impressionar, porque as pessoas chegaram na live aqui, irmãozinho. Foda! Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, eu sou o Renato, eu sou campeão mundial de gamão 3D, que é a minha especialidade. Vai lu... Caralho, olha que... Mano, não to acostumado com tanto pau assim não, cara. Cabeça tem a... CT, CT e minha... Mano, tu joga muito estranho. Hoje tem clutch, hoje tem clutch, né mano? Faltou, né? Faltou. Faltou trades, eu senti. Eu tô cego! Nossa, o caralho... Eu tava completamente cego. Não havia como me manter viva. Era uma corrida pela vida. A morte era inevitável. Mas, cara... Pega aqui, pega aí, pega aí, pega aí. Nossa, eu dropei pra você, mas eu fiquei sem. Então pega aqui, dá, cara. Nananananananananananananananananananananananana... Cara, eu tentei... Nossa, tô virando mesmo. Eu tentei, né? Vou dar uma vez, mas não vai. Ai, no nariz alto, fiquei sem. Ai! Nossa, velho! Acho que ele tá bem embaixo, né? Acho que sombra, sombra. Não, eu tava carregando a arma! Cada vez que alguém dá follow, toca, vai Luan. Só que, gente, tipo, vocês perceberam que, tipo assim, vocês bugaram a live. Com... Ah... Ai, cara... Boiado e traficante, olha o que você faz, velho. Muito cego, amigo. Mano... Ai... 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 Fica aí, pode ser lento. É, smokear, smokear, smokear. Cabecinha, cabecinha, caiu. Tô smoke... Nossa, não acertei nada, cara! A gente tá só tomando, Shalda. Meu Deus, rapaz... Nossa, tem vários, velho! Caralho, eu sou de foda! Amei. Ele tabulou pra caralho, velho. Vai entrar em todos os lugares, velho. Tinha... Tinha três meio, cara, e dois avançando, Caberna. Esse jogo a gente não tá... Não, calma, calma. Não, é cedo, é cedo. Calma, calma. Não, mas não pode. Não pode, não pode. Não pode. Se você ficar brabo, mano, você sabe que isso é o... O... Sabe? A receita da... Como é que chama? É... É... Olha isso. Nossa, eu quase matei, velho. Guys, esse aí é... Eu tô sendo morto nas transições. Eu morro com granada na mão. Eu só mato com arma tosca. Olha isso. Não, mas calma, 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 calma. Também não precisa, sabe? Ele me deu uma garça andando. É porque às vezes, Charlie, o que tá te faltando muito é ódio, mano. Sabe? Você não pode também, sabe? Se desesperar e... Nossa senhora, piazota. Que coisa horrível, velho. Eu fiz uma pintura rupestre dele. É porque imaginou 500 follows de uma vez, guys? Vocês já imaginaram? Vai! Ai! Ó, parou. Parou. Acelera, acelera, acelera. Ai, guys. Vamos respirar, velho. Vai, vamos. Nossa, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mil dólares, mil dólares. Não, eu tentei mandar um... Ai! Ai, eu tentei mandar um sem armas. Ai, eu tentei mandar um...